É que tá perigoso, mano. Vai dar namoro. Qualquer momento. Dança, gatinho. Dança a qualquer momento. Você pode soltar um cavalo, um bordão. Não vai dar namoro. Quero fazer um apelo a todo mundo que tá me ouvindo aqui. Que não assista esse... Tome. Tome. Que não assista esse programa. Esse programa pode acabar com a sua vida. Não deixem as crianças assistirem. Ele gosta. Assistirem esse programa. Porque elas vão ser as mais influenciáveis. E quando você vai ver, vai ter uma criança que... Dança, gatinho. Dança. A qualquer momento, vai estar gritando isso na sua casa. Infelizando a sua vida. Ui. Não consigo mais conversar com a Tome. Tome. Não consigo mais conversar com a minha mãe. Não consigo mais conversar com a minha mãe. Não. Não. Demais. Uma sensação de... De impotência. Eu não aguento mais isso. Demais. Pare. Dança, gatinho. Tome. Para, cara. Demais. Ele gosta. Olá, meu nome é... Ah, mano. Olha o cara. Eu sou o que eu sou. Cara. Eu sou o que eu sou. 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 Eu sou o que eu sou.